Meu coração bate mais forte por essa aliança de vida ou morte Com alegria escolho viver, oh Deus, eu escolho viver Meu coração bate mais forte por essa aliança de vida ou morte Com alegria escolho viver, oh Deus, eu escolho meu coração Bate mais forte por essa aliança de vida ou morte Com alegria eu escolho viver Escolha nesse dia viver, escolha nesse dia fluir na graça de Deus Como nós estamos cantando Nada pode quebrar essa aliança Nada vai quebrar esse pacto Nada pode destruir aquilo que Deus tem planejado para você Que você não tenha no teu coração uma dúvida sequer Mas haja certeza Haja realmente esse ardor, essa paz no teu coração Oh, aleluia Saiba disso como nós cantamos Quando nós declaramos isso Que o nosso coração bate mais forte Que o teu coração venha bater forte por essa aliança Que o teu coração venha realmente palpitar aí, oh Com essa certeza Essa aliança de vida ou morte É exatamente isso Deus coloca diante de nós a vida ou a morte Está diante de nós a bênção ou a maldição Está diante de você nesse dia A luz ou a treva Que você escolha a vida Que você escolha a prosperidade, não a miséria Que você escolha a alegria E diga não a tristeza Que você escolha viver essa vida ungida E nada nesse mundo vai quebrar essa aliança que você tem com Deus Nada nesse mundo pode quebrar esse pacto Essa aliança é eterna Eu te encorajo a viver isso A viver essa realidade Declara isso comigo mais uma vez, vá Meu coração bate mais forte por essa aliança De vida ou morte Com alegria eu escolho viver Oh Deus, eu escolho Meu coração bate mais forte por essa aliança De vida ou morte Com alegria eu escolho Eu escolho Deus Oh, meu coração bate mais forte por essa aliança De vida ou morte Com alegria eu escolho viver Aleluia Aleluia